Muito bem pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e nós estamos aqui em Sorocaba na fábrica da Toyota porque agora vocês vão conhecer a versão topo de linha do Corolla Cross que é a versão XRX topo de linha então já se inscreve aqui no canal, já deixa o like, lembrou nossa meta de 2 mil likes em todos os vídeos pessoal vocês estão conferindo todas as versões disponíveis do Corolla Cross aqui no Falando de Carro então bora conhecer a melhor de todas que é a XRX topo de linha bom, então vamos lá, essa daqui na versão mais cara do modelo você tem aqui a moldura da grade pintada em cinza com esse detalhe grafite também nessa unidade com detalhe da luz de neblina na parte inferior notem que essa unidade que vocês estão vendo tem esse detalhe aqui pintado na cor do carro junto aqui com a parte superior do para-choque o Corolla Cross vem apenas com dois sensores dianteiro em cada extremidade, não há detalhe no meio e conforme a gente vai conhecendo o carro, a gente vai vendo mais easter eggs, então a gente vai mostrando ao longo do vídeo esse daqui gera característico, bem na luz da placa, aqui na região da placa então esse é um dos principais o detalhe da Toyota aqui azulado em acrílico, justamente aqui está o controle de acento de colisão e tudo mais os radares do carro fica posicionado ali bom, mas aqui mais uma vez a moldura da grade, que é toda nessa versão aqui é esmaltada num cinza fazendo um visual aí bem legal e eu vou acender o carro para vocês notarem um pouco da iluminação da versão topo de linha então, ligando aqui o modelo vocês estão vendo aí o DRL do carro com a luz inferior de neblina, luz de lanterna, farol baixo com o farol alto estão aí os detalhes e quando a gente dá a seta, ela aparece aí na parte inferior do carro então, muito bem, mostrado tudo isso vamos mostrar agora a motorização que, mais uma vez, é o primeiro SUV híbrido flex do mundo assim como o Corolla foi o primeiro híbrido flex do mundo esse daqui é o primeiro SUV com a mesma motorização 1.8 flex mais ou menos aí de 101 cavalos de potência mais outro propulsor elétrico de 72 cavalos de potência que combinados geram 122 cavalos de potência com 16.6 kg de torque máximo atrelado a um câmbio automático do tipo CVT que não tem marcha simulada aqui no caso do Corolla Hybrid o Corolla Cross Hybrid lá na ponta do vidro vocês estão vendo lá o easter egg perto do limpador então, aí a Grazi mostrando para vocês e aqui na parte interna nós temos outro detalhe do Corolla Cross também então, aí o acabamento do carro para vocês lembrando que essa versão conta com forração aqui no capô e chegando na parte lateral do carro nós temos rodas exclusivas preto com diamantado nessa unidade pneus também Bridgestone nesta versão pneu 225 perfil 50 aro 18 estão aí os detalhes nomenclatura Hybrid posicionada aqui com a caixa de roda como eu falei para vocês no primeiro vídeo lembrem muito o conceito do Lexus UX o retrovisor é pintado na cor do carro com repetidor de seta a versão topo Hybrid conta com a moldura cromada aqui na parte superior do vidro com o rack de teto cinza como acontece na grade e teto solar é exclusivo da versão XRX lembrando que ele tem sensor de ponto cego o símbolo fica posicionado aqui no retrovisor então aí os detalhes ele vem com o sistema Keyless ou seja, colocando a mão na maçaneta nós fazemos o trancamento fazendo dessa forma e colocando a mão aqui nós destrancamos dando uma distanciada vocês conseguem conferir aí um pouco do porte do Corolla Cross nessa versão aqui XRX topo de linha lembrando que nós temos uma nomenclatura escrito Corolla Cross posicionado nessa região e eu vou acender a iluminação traseira para vocês conferirem aí um pouco do visual do carro mais um easter egg na parte inferior Corolla Cross escrito aí na luz da lanterna e aqui as lanternas do modelo que praticamente são iguais em todas as versões então aí a nomenclatura Corolla Cross mais uma vez o logo da Toyota com detalhe azul porque se trata de uma versão híbrida como mostra a nomenclatura na parte inferior luzes, a luzes não, desculpa sensor de ponto cego o difusor aqui pintado na cor do carro e a câmera de rética posicionada ali na região da placa mostrando aqui ele tem porta-malas de 440 litros nessa versão ao contrário da versão europeia que não tem o step então você tem 487 litros aqui é um pouquinho mais raso por conta disso legislação brasileira então aí os detalhes para vocês da parte de triângulo, step enfim, o macaco e a esteirinha que fica posicionada aqui há um easter egg escrito Corolla Cross com a silhueta do carro também e fechando aqui o porta-malas vamos chegar na parte traseira do modelo que também há alguns outros easter eggs mas antes disso acabamento nessa versão aqui segue com esse mais claro então soft touch aqui também material macio vidro elétrico automático nas quatro portas com um porta-trecos e um porta-garrafas nessa região e os bancos revestidos aí em couro com apoio de cabeça cinto de três pontos para todos os ocupantes com Isofix e notem um easter egg escondido aqui na parte do cinto também Corolla Cross então aí os detalhes para vocês essa versão conta com saídas de ar traseira e duas tomadas USB então aí mostrando o acabamento para vocês lembrando que o teto solar nessa versão não é panorâmico é um teto solar um pouquinho mais simples sistema escotilha como acontece nas outras versões do Corolla também e o espaço traseiro é muito bom realmente dá para levar aqui quatro ocupantes com bastante conforto cinco realmente fica um pouquinho mais apertado mas dá para levar aqui quatro de uma forma bem tranquila bom então vamos agora para a parte dianteira onde a gente mostra mais alguns detalhes aqui o acabamento também material macio então material claro aqui como nos bancos aqui mais escuro revestido em couro trava das portas ajuste do vidro elétrico com aqui o ajuste do rebatimento automático do retrovisor nesta versão nós temos bancos elétricos aliás banco elétrico apenas para o motorista notem que não há ajuste de lombar e o rebanco revestido em couro claro nesta unidade que vocês estão vendo do Corolla Cross bom sentando aqui o banco já está ajustado para a minha altura lembrando que tem um metro e setenta e cinco uma boa posição de condução realmente você senta baixo é um carro prazeroso de condução que a gente vai mostrar agora um pouquinho como que é andar com o Corolla Cross aqui na pista de testes da Toyota bom pessoal então a gente está aqui na pista de testes da Toyota para falar um pouquinho sobre a condução do Corolla Cross apesar da altura de cara a gente percebe que ele tem a mesma técnica de condução o mesmo estilo de condução da versão sedã do carro do Corolla Sedan então é um carro prazeroso silencioso de condução é notável isso é um carro um pouquinho mais silencioso comparado aos demais modelos também com relação ao próprio Corolla Sedan é um carro mais silencioso mas com relação a performance não tem muito o que fazer não há muito milagre é um carro um pouquinho mais tímido de potência com relação ao 2.0 que são 177 cavalos mas aqui você ganha economia de combustível é um carro que pelo incrível que pareça ele é mais econômico do que o Sedan na cidade isso porque o ajuste de suspensão é um pouquinho diferente e há uma atualização também no motor um pouquinho diferente fazendo com que ele fique mais econômico e com relação aqui a dinâmica é onde a gente percebe que também o carro é bom mesmo aqui sem suspensão multi-link na traseira ele usa um eixo de torção na realidade ele é bem equilibrado conta com freio a disco nas quatro rodas obviamente e vamos dar uma puxadinha aqui para vocês conferirem essa pista vai até 140 então vamos ver se a gente até o final da reta consegue chegar nessa velocidade já estamos 130 133 140 km por hora foi a velocidade que a gente chegou com o Corolla Cross aqui na pista de testes então percebe que só a partir dessa velocidade vem mais barulho de vento outro ponto também é que esse carro conta com sistemas ativos principalmente do sensor de faixa então vamos só manobrar aqui e mostrar o sistema ativo de fato então ativado ali a partir mais ou menos desses 60 km por hora se a gente pisar aqui na faixa ele deve acusar como vocês estão vendo e além dele acusar vamos aqui nessa região desse outro lado ele corrige o volante para o centro da faixa novamente então aí são algumas curiosidades com relação ao Corolla Cross nessa linha 2022 mostrando aí rapidamente o que é uma condução a bordo do modelo e bora voltar aí para a parte interna do carro bom voltando então agora vamos mostrar aqui tudo da parte interna do modelo para vocês aí conferirem tudo que tem a bordo da versão topo de linha do Corolla Cross então ó aqui a chave com detalhe azulado a gente pode pôr nesse porta objetos partida é por botão e aqui painel de instrumentos nessa unidade é um TFT de 7 polegadas com aqui o detalhe do contagiros aliás o contagiro não desculpa do velocímetro sensor de faixa fica posicionado ali modo EV aqui o horário modo power eco e charge ficam posicionados nessa região porém analógico então até o meio do eco você andando de forma elétrica a partir daí ele mistura os motores informação do tanque temperatura e aqui você ajusta o trip A e trip B e luminosidade interna por aqui a gente manuseia o painel de instrumentos então aí fazendo essa média de 6.7 o pessoal está fazendo mais desempenho para ver como que anda o carro mais algumas informações aí aqui você ajusta o sensor de faixa colisão sensor de ponto cego enfim esses outros detalhes então aí tudo sobre o Corolla Cross e aqui configurações a gente pode configurar aqui mais algumas funções do carro então aí configurações padrões idioma tipo de medidor a gente pode alterar se a gente quiser dessa forma aqui também o tema do Corolla Cross fazendo dessa forma tirando aquele velocímetro ficando apenas o digital dessa forma então aqui os comandos de painel de instrumentos mídia aqui ajuste do sistema de colisão sensor de faixa e piloto automático e comandos de mídia mais uma vez ele vem com acendimento automático dos faróis vem com aqui com sensor de chuva e o retrovisor aqui é crepuscular nessa versão aqui nós temos o detalhe do controle de alertas de colisão e tudo mais iluminação um pouquinho diferente comparado ao outro modelo então muda um pouco porque essa unidade tem o teto solar com o teto revestido aqui com esse material um pouco mais premium em preto então a gente pode fazer dessa forma aqui a esteira no caso de forma manual para fechar mais uma vez aqui acabamento aqui também preto com iluminação aqui também preto com a iluminação na versão topo de linha tem o ar condicionado digital de duas zonas ao contrário das demais transmissão automática do tipo CVT a função brake modos de condução então você tem o normal e o power além do eco e remote se estiver bem carregado você anda 100% elétrico controle de tração e estabilidade dois porta copos o freio de mão é no pé então aqui você tem o ajuste ele vem com farol auto automático aqui ajuste do facho do farol também e a central multimídia conta com Apple CarPlay e Android Auto algumas informações aqui também com relação a consumo por exemplo então aqui mais alguns detalhes parte de menu info e aqui a gente tem algumas informações aí de viagem opa vamos voltar aqui info mais uma vez e aqui energia ele mostra aí o que está sendo usado com relação aos motores então aí os detalhes aqui acabamento material macio mais claro combinando com as portas porém a parte superior aqui é em plástico duro então aí os detalhes do acabamento do Corolla Cross uma tomada USB com mais duas lá atrás e o porta luvas do carro fica posicionado aqui bom então acho que tudo que vocês precisavam ver a galera está me lembrando aqui né o apoio de braço central com ajuste e um porta objetos com uma tomada 12 volts então aí os detalhes agora sim mostramos tudo que tem a bordo do carro para vocês vamos só finalizar o vídeo lembrando que enquanto a gente grava esse vídeo aqui a Toyota ainda não falou os valores então na minha opinião este Corolla Cross XRX topo de linha que se baseia numa Altis Premium deve custar na faixa aí dos seus 180 mil reais do jeito que vocês estão vendo vamos saber se a gente acertou conferindo agora os valores na descrição do vídeo onde estão os valores oficiais passados pela Toyota então mais uma vez confiram os outros vídeos a gente mostra um pouco aí de como é o 2.0 a gente mostra a versão de entrada híbrida também e essa daqui é a versão completa híbrida XRX então se inscreva aqui no canal deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro